A gente está numa sala aí, Renê, a Romilda está lá também, falando sobre o maior mandamento, que é o amor, né? O amor, que é o perdão de Cristo na cruz sobre todos. E ele mandando amar o próximo, né? Ordenando, da mesma forma que ele nos amou, ame também o próximo. E a gente estava falando somente do amor, do perdão. Aí teve uma crente que, e outros crentes, aqui tem o André, que o José conhece, irmão José conhece. Falou que nós somos malfeitores, malfeitores, que ela ia orar para Deus exterminar. Nós somos malfeitores, só porque nós estamos falando do amor, do perdão. Então, aí você não imagina quantas obras da carne se manifestou. Sei que a mulher ficou endiabrada lá só porque falamos do amor, do perdão de Deus, através do entendimento do Evangelho. É, Mara, só uma obra da carne já bastava para ser o caos. A facção, a facção, a facção já seria suficiente para ser o caos completo. Quem está debaixo da lei, olha para o próximo, salve e não salvo, facção. Isso aí já seria uma nojeira, e sem contar as outras, né? Olha o que vem atrás das obras da carne, é o resultado de um entendimento carnal. O resultado de um entendimento pecaminoso, né? O entendimento carnal é o entendimento da natureza pecaminosa. Olha o que vem atrás. E o apóstolo Paulo falou que tem coisas ainda semelhantes a essas que ele nem falou ali. Impressionante, né? Só que eles leem aquilo ali como natureza humana, aquelas obras da carne. Uma transgressão de lei humana, de lei assim, um homem transgredindo. Aquilo é muito pior, aquilo está naquela situação de hebreus, né? Obras da carne ali, eles leem como transgressão da lei de Moisés naquele contexto. Só que aquele ali é transgressão da lei da fé, muito pior. Se alguém transgride a lei de Moisés, deveria ser punido. Muito mais aquele que pisa o filho de Deus. Então, está na obra da carne ali, você está pisando o filho de Deus. E eles fazem uma leitura como transgressão de lei do Brasil e de Moisés. Não, não tem nada a ver. Está nas obras da carne, é você estar pisando o filho de Deus. É pior do que uma transgressão de lei do Brasil e lei de Moisés. Você transgride a lei da fé. A leitura é feita completamente errada. A leitura é a deles ali, eles leem o cisco, mas a leitura é a trave. Está na carne, é você estar com a trave no olho. Está na transgressão da lei do Brasil, vão dizer que você está com o cisco. Mas o que é pior, o cisco ou a trave? O que seria merecedor de maior castigo? Quem está com o cisco ou quem está com a trave? É, porque eu queria ver como que funcionaria esse perdão no horizontal, no sentido amplo. Como que funciona? O cara mata alguém, então a pessoa, se a juíza é crente, ela tem que perdoar o cara. Como é que funciona isso? Como que é esse perdão no sentido horizontal? Ah, o povo, o cara roubou a igreja, né? Então quer dizer que o cara, ele vai ser perdoado, então ele não vai preso, é isso? Como que funciona isso? Ele vai preso e é perdoado, se ele não é perdoado, como que funciona na horizontal isso? Esse perdão, de uma maneira ampla, não funciona, não tem como. Não deveria ser assim? Se o cara roubou a igreja, a igreja deveria perdoar. Não denunciar ele. Perdoa o cara, o cara roubou, deixa pra lá, nós temos que perdoar, amar o ladrão. E aí, como que se encaixa isso na parte horizontal? Fica meio esquisito, não fica? Um crente não poderia ser policial, então, que ele não poderia prender ninguém, teria que perdoar. E aí, como que a gente fechava essa conta? Se você prende um ladrão, um crente, não pode chamar a polícia, porque, pô, tem que perdoar o cara. Ah, mas se o cara, tá bem, o cara se arrepende, aí o cara não, pronto. Solta o cara, então, tem que perdoar, olha que maluquice. E aí, como fica a matemática? Como fechar essa conta? É um Deus meio doidão que eles apresentam, né? Um amor que não bate com o que Deus mesmo fala. Manda amar, mas ele vai lançar pro inferno. Não, eu quero que vocês amem e perdoem, mas eu não vou jogar ele no inferno. Como que é isso? Cristo falou que os religiosos lá, que eles colocavam um fardo pesado, que nem eles conseguem carregar. Então, Deus tá colocando um fardo pra me carregar, que nem ele mesmo carrega? É doido, né? É, Mara, é muito embriaguez, né? A gente, pelo menos, a gente tá sendo honesto, nós estamos sendo honestos, porque nós estamos procurando um entendimento que, pelo menos, não seja louco, né? Assim, que tenha sentido. A gente tá pegando com base a Bíblia, as cartas de Paulo, e tá procurando ter um sentido ali, tá encontrando. Não tem nada que a gente falar, ó, não, estamos só, é mistério. Geralmente, é quando eles não sabem responder, eles falam que é mistério, né? Mas nós estamos sendo honestos, né? Não é isso? Isso é honestidade. A gente não quer ter a verdade, o certo, por ter só. A gente tá buscando o certo, mas com honestidade, né? Diferente. As pessoas piram lá, de eleito e não eleito, quando a gente pergunta como que eles sabem que é eleito, não tem resposta. Aí piram a cabeça deles. Como que eu vou pregar pra alguém uma situação que eu não sei nem explicar como que é? O cara vai sentir no coração, isso aí é maluquice. Aí eles não gostam dessa pergunta. Eles deveriam ser honestos e falar assim, é realmente, sim. É esquisito pregar um evangelho e falar pra pessoa que ela vai sentir se é salva ou não é salva. A pessoa honesta, ela para pra pensar, para pra se questionar e ver que realmente não tem sentido isso. A pessoa honesta, entende? É diferente. Entende? E a gente só entende esse perfeito amor aí, né? O perdão de Cristo na cruz, o amor de tal maneira, pelo evangelho. Se você, sem crer no evangelho, você não vai compreender esse amor aí, o perdão de Deus. Por isso que eles ficam nessa, né? Falam do amor, mas ele vai vir pra se vingar. Como a gente sempre tá falando sobre isso. É um amor misturado com vingança, bagunçou tudinho. Não é o perfeito amor isso daí. Por que que eles não chegaram ao entendimento do amor águia, do amor que nós conhecemos, o amor de Cristo? Porque eles não deram crédito no evangelho. Por isso que sem o evangelho não tem salvação no entendimento. É impossível. Pode, né? Fussar a Bíblia de cabo a rabo. Se o evangelho não te salvar, nada do que tá ali te salva. Nada. Nada. O que salva é o evangelho. É pelo evangelho que você vai entender o perfeito amor. O perfeito amor. Por isso a gente não... Pode ter certeza, né? Não tem dúvida. Que só entende o evangelho aquele que ama, aquele que não prega acepção de pessoas, Aquele que não prega é leito e não é leito. Porque o evangelho dá poder pra limpar toda essa iniquidade que tem no entendimento. Tudo. Tudo. Tudo quanto é fermento ele sai. Tudo. Tudo que tiver na meritocracia humana. Tudo que tiver fermento, carne. Essa é a função do evangelho, né? É desfazer a carne. É esbofetear a carne. Tira tudo. Aí fica limpo. Mas se eles pregam porque não entenderam o evangelho. Entenderam o evangelho. Vocês veem como a mensagem é espiritual realmente. Está lá escrito que Jesus levou as nossas enfermidades, né? Doença. A gente fala isso. Se for no literal não cabe. Está todo mundo doente. Não tem um crente que não esteja doente de alguma coisa. Ninguém está sadinho. Então você vê como que no literal não funciona? Hein? Aqueles caras lá depois da cruz. Ninguém deveria morrer. Se os caras não iam ficar doentes, como que eles iam morrer? De velhice? Será que todos morreram de velhices ali? Aí você vê como que se você levar para o literal, não dá, cara. Não tem como falar. Né? 700 mil mortes de Covid. Cadê? A cura. Eu acho que a pessoa pode ser curada assim, de alguma fé dela. A força do querer, do cérebro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Agora, se fosse real aquilo que ele levou as nossas enfermidades no literal, porra. Ele está alguma coisa errada, né? Essa é uma contradição. Todo mundo doente, os hospitais lotados, a metade do que está no hospital pode botar que é crente. Está vendo como não fecha no literal? Não fecha. Não adianta. Agora, no espiritual, fecha. Não é que a gente queira forçar a barra, não. Porque fecha direitinho. Côncavo e convexo se encaixam direitinho. Oi, Renê. Boa noite. Boa noite, irmãos. Exatamente. A gente percebe que não tem sentido essa pregação no literal. Nada dá certo. Está tudo errado, vamos dizer assim. Se Cristo realmente estivesse vindo para mudar esse mundo físico, esse mundo teria que ser um mar de rosas. Nem doença haveria de ter, por quê? Porque todos estariam limpos, né? Porque Jesus veio, levou as enfermidades. Então, não teria mais enfermidade, não teria mais doença. Inclusive, ninguém nem morreria, né? Não teria nem morte. Então, a gente percebe que é uma forçação de barra isso aí no literal. Agora, espiritualmente, a gente entende. Jesus veio para resolver. Foi realmente a salvação. Ele veio limpar, santificar, purificar o nosso entendimento. Ele veio fazer a obra perfeita no nosso espírito. Nos deixar santos, perfeitos no entendimento. Mas o religioso, ele força essa barra pra caramba. E essa é a razão pela qual, né? Existem tantos escravos. Tantas pessoas escravizadas nesse mundo aí de religião. De dar pena, sabe? E, como se diz, né? Precisava haver uma justiça pra isso. Precisava ser tomada alguma atitude nesse sentido. Porque as pessoas, os religiosos, principalmente, escravizam sem piedade. Destrói a mente das pessoas. É muito triste isso aí. É muito triste. Exatamente, Romeu. No espiritual, funciona. Mas a gente pode dizer que Jesus, ele veio nos santificar. E o Espírito Consolador veio nos purificar espiritualmente. No entendimento, como você falou. Então, Jesus, ele resolveu o problema. O feito. Depois ele falou que mandaria o Espírito Consolador. O Espírito Consolador queria salvar o homem no entendimento. O Espírito. A mensagem, né? Pura e sem fermento. Aí, esse Espírito iria vivificar os corpos mortais, se o Espírito de Deus habitasse na pessoa. Né? Aí sim. O Espírito que viria vivificar os nossos corpos mortais. O entendimento velho para o novo. Mais ou menos isso, né? Essas curas físicas, né? Que eles insistem em ensinar que Cristo veio para isso. O quanto coloca, entra o Espírito de iniquidade, né? E o Evangelho, quando nós entendemos que essa cura é a cura do entendimento pelo Evangelho. A reconciliação, o que era a morte, essa foi a cura na cruz, né? É isso que ele veio curar dessa enfermidade maldita aí, a separação de Deus cometida lá em Adão. É isso que ele veio levar sobre ele, né? Aí não deixou ninguém por falta do remédio, que é o Evangelho, que cura nosso entendimento. Isso coloca todos em igualdade. Isso limpa essa mente iníqua, né? Essa mente de um separado do outro, um diferente do outro, meritocracia. Essa é outra enfermidade que fica no entendimento que é curada com a água, a palavra, o Evangelho. Enquanto eles não entenderem isso, fica essas curas miraculosas aí, colocando para um, para o outro. Cura aquele, não cura aquele. Ah, esse Deus do ventre aí, tô fora. É, irmã Mara, e o pior de tudo é a gente perceber que o Evangelho, ele não foi pregado. O Evangelho está oculto, porque a maioria das pessoas não conhecem o Evangelho. O pior é que a gente vê pessoas falando que são pregadores do Evangelho, que vivem pela obra, vivem fazendo a obra. Mas que obra? Se as pessoas ainda nem têm ciência do que é Evangelho, como muitas vezes nós já comentamos aqui nessa sala, o Evangelho está oculto. Que Evangelho que tem sido pregado? Só se for o Evangelho da iniquidade. O Evangelho que traz a separação, a contenda, traz o mérito humano, o fazer do homem. Esse é o Evangelho que tem sido pregado. Porque o que nós vemos são pessoas falando daquilo que o homem tem que fazer. Sempre o homem na frente. E Cristo. Cristo está oculto. O feito dele não prevalece. A obra que ele consumou está no esquecimento. Não tem valor. A gente vê as pessoas o tempo todo negando a obra de Cristo. Porque se eles valorizassem, se eles crescem nessa obra, não estariam tão preocupados em fazer algo para agradar a Deus. Mas, como nós falamos, temos muito o que pregar ainda. Temos muito o que falar. Realmente, a Seara é grande. Os ceifeiros são poucos. Por quê? Porque pouquíssimos são os que entenderam a verdade. O que é o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho não tem nada a ver com o que o homem faz. Mas estão aí na labuta para cada dia levarem a Deus os trapos de imundície. Que eles consideram que, por causa disso, por causa da santidade, do sacrifício deles, eles vão conseguir agradar a Deus. Mas, é essa situação. E vai ser difícil, né? Apresentar todo homem a Deus. Ensinar. Porque a gente bem que tenta, né? Mas o tempo todo rejeito. É complicado. Não basta só a gente ter vontade de transmitir o Evangelho, falar a verdade para as pessoas. Antes disso, elas precisavam estar com o coração quebrantado. Estar com o coração pronto para receber o Evangelho. E a maioria das vezes, eles não querem receber, negam. Preferem dar a glória para o homem, do que dar a glória para Cristo. Porque se tem algo que nós falamos aqui nessa sala, na maioria das vezes, nas salas que a gente entra, de pessoas religiosas. A gente só fala da glória de Cristo. A gente só fala de Cristo. E, na maioria das vezes, somos ignorados, xingados, ofendidos. Tudo porque estamos levando a verdade. O Evangelho. Só estamos dando glória para Cristo. Desejo no nosso coração de levar o Evangelho não falta. Mas as pessoas estão com o coração muito duro. Porque a religião, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Para que elas não vejam, para que elas não ouçam e também não entendam aquilo que Cristo fez. E foi deixar todo homem perfeito diante de Deus. É o que a gente está falando lá, né, Romelda? O Evangelho do homem aí, esse Evangelho pregado, ele dá vida à carne. E o Evangelho de Cristo, ele destrói a carne. E esse Evangelho de Cristo, ele desentristece o tempo todo e blasfema o tempo todo contra ele. Colocando esse Evangelho aí, que dá vida à carne. E a carne aí está sambando e dançando em cima do Evangelho de Cristo. Nesses grupos, nessas salas, nessas igrejas, nesses templos. É terrível. É, muitas vezes a gente fica analisando e a gente até entende. Realmente, mamara, o entendimento do Evangelho como nós temos é para poucos. Crucificar a carne, crucificar o mérito humano, isso não é fácil. Porque, para eles, quando você dá glória a Deus, é através das obras do homem. Para eles, na mente deles, dá glória a Deus é o fazer do homem. É o jejum, é a oração, é o sacrifício, é o clamor, é o monte. Para eles, isso é dar glória a Deus. Mas nós sabemos que é exatamente o contrário, né? Quando nós fazemos isso, aí sim nós estamos tirando a glória de Cristo. Nós estamos tentando fazer aquilo que Cristo já fez. Nós estamos tentando se chegar a Deus pelos nossos esforços, negando o esforço, a obra perfeita de Cristo. Então, para eles é natural isso. Mas, o natural é que é o errado. O errado é exatamente a tentativa deles de se santificar, de fazer algo para Deus. Quando eles fazem isso, eles pisam o Filho de Deus, eles negam o Espírito da Graça. Então, esse entendimento para ser passado, eu acho que vai anos e anos. Porque as pessoas não conseguem entender. Parece que estão com a mente cauterizada, realmente. Preparar essa terra, para lançar essa semente, eu acho que é uma obra ainda muito longa. Vai gastar muito tempo ainda. Para as pessoas começarem a entender que o homem não pode mais nada. E que por Cristo, nós já estamos todos perfeitos. Nós não temos mais o que fazer, mas temos que descansar naquilo que Cristo fez. Essa adoração que foi ensinada para eles, né, Romero? Desde a infância e os membros e a forma de adorar a Deus. Não entenderam, né? Que o adorar ao Pai é Espírito. Não sabem o que é Espírito. E agora abrir mão, morrer. Morrer para nascer de novo, dói. Dói para morrer. Mas depois que você morre, que você encontra a vida, aí você vê que a porta é estreita mesmo. Mas depois que você passa por essa porta estreita, que é o princípio, é difícil passar, porque você não quer abrir mão dos peduricários, dos seus médicos. Você abriu a porta, você vê que quando você entra por ali e passa por ali, você encontra a pastagem, que é o Evangelho, né? Ali tem o alimento, o verdadeiro alimento, né? A verdadeira água. E para morrer, dói. Mas depois a gente vê que não é tão ruim assim, né? Depois que você encontra a vida, você pensa assim, daí... Poxa, morrer é lucro. E viver, ó, é Cristo. Mas para morrer dá trabalho, viu, Romildo? Dói. Dói. Tem que ensinar a Eze, Romildo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Quando eles vêm para a luz, ele chora para não morrer, né? Mas quando amanhece o dia, vem para a luz, ele vê que maravilha, né? O choro dura uma noite, mas a alegria é interna. É, mamara, às vezes eu fico analisando, tem hora que, mesmo no literal, a morte é uma coisa que deixa muita gente de cabelo em pé, né? Mas eu tenho um pensamento comigo que... Eu acho que a morte é uma coisa muito boa. Tão boa, tão boa que... Ninguém volta. Realmente. Então, pelo menos espiritualmente, quando você morre, como diz o apóstolo Paulo, né? Morrer é ganho, né? Morrer é lucro. Então, eu creio que é por aí. Porque espiritualmente, quando você morre, quando você crucifica a sua carne, aí sim é vida. Mas eu acho que no literal também, a vida só vai ser encontrada mesmo, após esse corpo morrer, né? Esse corpo físico, nossa, tô falando físico. Tô falando físico.